Muito boa tarde para você amigo internauta que neste momento se liga aqui na página do blog Agresta Notícias e a gente fala ao vivo aqui do Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima na cidade de Toritama que fica situada no Agresta Setentrional do estado de Pernambuco onde vamos trazer informações e um capotamento que aconteceu na BR-104 aqui no perímetro urbano da cidade de Toritama agradecer com o apoio da Rede Ortestética e Márcio Céu em frente à Caixa Econômica Federal gente, três pessoas estavam ocupando o veículo Veloster um veículo importado de Jaboatão dos Largarapes momento em que segundo o condutor que está aqui no Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima você que tem reportagem chegou a conversar com ele em off e ele disse que estava realizando uma ultrapassagem momento em que um outro veículo chegou a fechar ele e ele acabou aí, esse veículo bateu nele ele saiu fora da pista de enrolamento vindo a capotar três pessoas ficaram levemente feridas elas foram socorridas aqui para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar realizando o atendimento pré-hospitalar as vítimas no local duas já tiveram alta, inclusive o condutor deste veículo e uma permanece em observação apesar da proporção do acidente ninguém ficou gravemente ferido a gente esteve no local a equipe da Polícia Rodoviária Federal inclusive está lá no local colhendo mais informações a respeito de toda esta situação que aconteceu bem como também já vieram aqui no Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima para colher todos os detalhes a respeito desta situação esse acidente aconteceu ali próximo à entrada do Silvancinha e da acessão do lotamento colorado e lotamento polo de escola e também ali as margens da BR-74 um local bastante conhecido também inclusive outros acidentes já foram registrados ali no local e consequentemente a gente estava aí acompanhando outros acidentes que vieram acontecer e com certeza aí a gente agradece a você